Lionel Messi. Acho que isso é mais um elemento do domínio europeu do futebol mundial. De clubes a gente nem precisa falar. Na Copa do Mundo, os quatro semifinalistas foram europeus. Os últimos campeões do mundo de 2006 pra cá são europeus, inclusive com três finais europeias de Copa. E a gente tem agora esse domínio na lista de jogadores. O Messi é o único sul-americano que tá ali presente. Acho que é pra gente pensar um pouco. O Brasil foi grande perdedor nesses anúncios aí, porque a gente esperava, não sei, a gente esperava, mas eu imaginava que o Tite poderia pintar na lista dos técnicos e que entendia que poderia ter, acho justificável não ter o Neymar, mas acho que poderia estar também. Mas a gente só teria então o Neymar pra entrar ali. A gente não tem Coutinho, não tem Marcelo, não tem evidentemente Daniel Alves, mas a Copa pesou muito. A Copa pesou muito. Como vocês mesmos concluíram. Não pesou tanto pro Salah. O Salah não fez nada na Copa, mas... Então, mas o Salah entra naquela lista, como é que foi a sua divisão, Lino? Sete Copa. Sete Copa, três Ligas dos Campeões. Sete Copa, três Ligas dos Campeões. E ele representa, na verdade, um time, né? Um ataque. Ele, Firmino e Salah. E Mané, né? Então, os três... O Firmino poderia ser o representante desse ataque. O Salah acabou sendo o expoente desse ataque. É, com a possibilidade de gols. Acho que ele explica muito mais esse conjunto, esse trio de atacantes aí. Eu tenho o meu... A FIFA reduz ainda a três a lista depois, né? Sim, sim. No dia da festa estarão lá três. Acho que Modric, porque representa a Croácia, Real Madrid e também a Copa do Mundo. Griezmann, porque representa a França, se não vai deixar de ter alguém da França... Griezmann, Vahane e Mbappé. Griezmann, eu tô falando da lista final, da lista final dos três, dos três e Cristiano Ronaldo. Pra mim, o pódio vai ter esses três. Não tem Messi. Sem Messi. Pela primeira vez nos últimos... Qual seria o seu pódio? É o que você elegeria ou o que você acha que vai ser? Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Eu elegeria Griezmann, Cristiano Ronaldo e... E... Qual foi o outro? O... O... O Modric. O Modric. O Modric. É... Eu botaria o Modric, sem dúvida. Agora, eu não botaria o Cristiano, por exemplo. Eu acho que o Cristiano, ele fez uma temporada ruim. Quer dizer, você ganhar a Champions numa Champions em que o Real Madrid teve muita sorte, perdeu três jogos em casa, ele precisou de, digamos assim, de frangos incríveis para chegar onde chegou. Eu não diria que o Cristiano teve uma temporada do nível que ele esteve antes. Mas quem que você acha que representa o título do Real Madrid? Ele vai estar representado nesse futebol. Eu botaria como o Modric. O Modric representando a qualidade do Real Madrid. Futebol é... Futebol é... Entendeu? Porque, por exemplo... A FIFA tem isso. Se você compara, por exemplo, o Messi foi o artilheiro da Europa. Ele fez... Botou 15 pontos na frente do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Fez 15 gols a mais, sei lá, do que o Cristiano no Campeonato Espanhol. E aí você dizia, o Messi não está porque a Copa dele não foi boa. Mas a do Cristiano também não foi. Os quatro gols do Cristiano é que nem a gente falar dos seis gols do Kane. Três de pênalti, um que a bola bate nele, ele nem vê o que a bola bateu e entrou. Isso é ser artilheiro de uma Copa do Mundo? Eu acho... Dizia, por exemplo, o Kane de seis gols não se compara com os seis gols de outros artilheiros de Copa que fizeram seis gols. Então, o Kane, por exemplo, eu acho muito questionável a presença dele até na lista de dez. Mas eu acho que se paga hoje... A Premier League hoje tem um peso mundial tão grande, porque é televisionada, pelo peso financeiro, por tudo, que distorce a qualidade do jogador. O Kane se mostrou, nos jogos decisivos da Inglaterra, irrelevante. Irrelevante. Ele não fez nada. Ele fez gols contra Panamá e Tunísia. Não, desculpa, mas esse cara não tá, pra mim, dos melhores do mundo. Não tá. Ele não mostrou que era dos melhores do mundo, porque na hora que ele precisava, ele não jogou. É, acho que ele tá simbolizando ali uma campanha boa da Inglaterra. De tudo que você falou, eu só discordo do Cristiano Ronaldo. Acho que a Liga dos Campeões tem a assinatura dele, não só pelo gol de bicicleta espetacular. Mas o futebol é interessante por isso. A gente tem opiniões completamente diferentes sobre o mesmo fato e quem é que tá certo, quem é que tá errado. Você tiraria o Cristiano Ronaldo e botaria o Messi, é isso? Não, não sei. Não sei se eu botaria o Messi pra tu falar, mas com certeza eu não acho que o Cristiano teve uma temporada melhor que o Messi. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na temporada dos dois. Pra mim, a ordem, se eu tivesse que eu fazer a ordem, seria Cristiano Ronaldo em primeiro, Salah em segundo. Salah? Salah. A Liga dos Campeões do Salah é um negócio extraterrestre. E o campeonato inglês dele também. E o Mbappé.